Olá amigos sejam todos bem-vindos ao canal churrasco em casa em eu sou Renato Monteiro estou aqui de novo para fazer mais um vídeo aqui para vocês tá bom igual a graça nosso Pai Celestial nosso Deus maravilhoso aqui de novo fazer mais uma receitinha hoje a receita vai ser especial hoje é um alcatra feito no apartamento tá então seu churrasco pode ser feito no apartamento aí tá bom né também dá para você fazer no apartamento então não precisa não precisa espaço para fazer né então qualquer lugar você consegue fazer só que hoje não vai ter a fumaça do da lenha né vai ter aqui a fumaça aqui da churrasqueira elétrica aqui bom tem uma peça aqui de alcatra tá uma peça bonita como que eu vou fazer essa peça aqui tá eu vou fazer ela inteira certo depois vou fatiar e entrar com o sal tá objetivo agora é selar toda ela certo vou selar cortar toda ela certo e aí depois eu vou eu vou cortar ela tá bom você pode entrar também já cortando uma fatia de dois dedos aqui também né E aí você pode é você pode fazer aí do seu estilo tá bom então eu tô fazendo uma experiência aqui né olha como você pode ver uma peça bonita para caramba tá então eu vou fazer aqui ó pegada tá bom vou por aqui ó certo essa vai ser a primeira etapa tá vou selar ela de todos os lados tá bom E aí depois eu vou cortar ela e vou finalizar ela aqui no na churrasqueira beleza daqui a pouco eu tô de volta aí para mostrar o resultado para vocês aí pessoal dando sequência aqui no assado né eu vou selar de cada lado dá um close aqui ó tá ó certo ó como vocês podem ver aqui ó tá bom aí a gente vai virando aqui ó pega um garfinho aqui ó aí você vai aí você vai virando tá ó lembrando vocês aqui então a peça é grande tá eu resolvi fazer desse estilo aqui tá então eu resolvi fazer nesse nesse estilo aqui tá bom tá então a gente vai gostando aí a pegada ó não cruza aqui na carne ó ó como que ela tá ficando ó certo o objetivo aqui é selar todos os lados certo tá aí depois eu finalizo aqui cortando beleza o pessoal olha aqui ó carninha toda selada tá é ó tá vendo aqui para vocês aqui ó selei toda ela aqui ó tá aqui ó churrasco é feito em apartamento certo Eu vou tirar agora aqui ó ó ó ó tá tudo sei lá que que eu vou fazer agora certo agora eu vou cortar ela em dois dedo aqui tá bom vou cortar em tira para a gente acabar de finalizar ali na na churrasqueira tá então que vou vir aqui é ó cortar aqui para vocês rapaz aqui o pai do menino tá bom em olha e prenda a minha aqui ó é certo e ó Beleza? Ó, tá tudo aqui. Essa aqui, ó, ela acabou ficando um pouquinho maior o corte dela, tá? Mas pra mim não tem importância não, porque eu gosto de carne mais ao ponto aqui, certo? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com o sal. Vou levar pra cá. Vou levar pra cá. Beleza, pessoal? Entrei com o sal, tá? Agora eu vou pôr essa peça aqui também do lado aqui. Ó, vou chegando aqui, ó, certo? Entrando com o sal aqui, ó. Tá bom? Entrei com o sal, certo? Depois a gente vai finalizar cortando ela, tá bom? Aí daqui a pouquinho eu viro de novo, tá? E aí eu já coloco o sal do outro lado e aí a gente vai cortar essa maravilha aí, beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta aí pra dar sequência. Aí, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu tô assando, né, na churrasqueira elétrica que você pode fazer o churrasque aí na sua casa aí, tá? Então acho que é um churrasco de apartamento. Eu joguei aqui o sal, né? Porque na verdade o sal é a gosto, certo? Eu coloco um pouco de sal, né? Por causa da minha saúde que eu sou hipertenso, né? Então você vai aqui, você vai mexendo, tá? Como, é... Como assim a gente tem um pouquinho mais de experiências, assim, que a gente faz bastante assado, aí você vai olhando a carne, entendeu? Você vai olhando pra chegar no ponto desejado, tá? No ponto ideal aí que você quer cortar essa carne. Ó, como vocês podem ver. Ó, que bonito aqui, ó. Entendeu? Aqui já tá no ponto já de você cortar, colocar um pãozinho ali e já comer, tá? Mas eu vou deixar mais um pouquinho pra mim dar aquela finalizada legal nela aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui já tá o ponto ideal pra cortar. Certo? Daqui a pouquinho eu já volto aí pra mostrar pra vocês, beleza? Qual, ó? Ah, cortar a carne? Então, ó, é... Eu selei ela, assim... Na verdade, eu só dei uma adiantada aqui. Eu peguei uma peça inteira, tá? Por que essa peça inteira? Quando você faz uma peça inteira na churrasqueira, Ela consegue reter mais o líquido. Ela fica mais suculenta. Do que você chegar a mandar o açougueiro já cortar pra dois dedos, um dedo ali pra você fazer na grelha. Entendeu? Esse estilo aqui, todo tempo eu fazendo churrasco. Pra mim, eu achei melhor que a carne, ela fica mais suculenta. Então, por isso que eu levei a peça inteira, tá? Eu levei a peça inteira na churrasqueira. Como a churrasqueira elétrica aqui gasta muito, né? Então, eu fui selando ela só um pouquinho só, pra dar aquela queimada, assim, na carne. Aquela mudança de cor, né? E aí, eu já tirei e cortei ela com dois dedos, certo? Também, ou até um dedo só, né? Pra poder chegar no ponto, que é o ponto que tá aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu quero, entendeu? Aí, agora, você vai trabalhando, né? Mexendo a carne. Até chegar no ponto que você quer aí, pra você poder cortar. Ó, aqui já tá dando uma tostadinha na gordurinha, né? Tá vendo? Aí, pessoal, chegou a hora de eu finalizar aqui o nosso prato aqui, tá? O nosso churrasco de alcatro no apartamento na churrasqueira elétrica. Então, aí, não é desculpa de você não deixar de fazer seu churrasquinho, hein? Ó, olha que coisa linda! Bom, pessoal, ó. E eu vou cortar aqui, ó. Tá? Ó. E pra vocês verem aqui, ó. Certo? Cortou aqui, ó. Olha que bonito! Cortou, levou pra churrasqueira. De volta. Aí, tem um creminho de alho aqui, ó. Deu. Veio aqui uma... A poropinha. Ó. Vai, creme de alho aqui, ó. Esse pate de alho aqui, bom demais, pai. Vai pegar a receita dele, hein? Ó. Galera, uma delícia. Galera, uma delícia. É uma delícia aí, ó. É uma delícia aí, mas com certeza, vocês devem estar ficando com água na boca aí, viu? Muito obrigado a companhia de todos vocês aqui, tá? É... É um prazer. É... É... É um prazer vocês aqui, estando assistindo aqui o meu vídeo, tá? Fique todos com Deus. E que vocês tenham aí uma ótima semana pra vocês todos aí, tá? Beleza? Ó, não se esquece de inscrever no canal Churrasque em casa, hein? Falou! Fique todos com Deus. 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 Obrigado.